Vamos deixar os homens cantarem agora? Os homens, eu canto seguro! Eu canto seguro Nos pais fazem Eu contarei E o la la la? Vamos tentar, vamos tentar, vai lá, de novo! Viva! São os homens? São os homens? Judiação! Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha Judiação La 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 Que braseiro Que cornaia Tem um pé De plantas Três palminhas Por causa da água Perdi meu prado Morreu de sed Meu ação Por causa da água Três palminhas Por causa da água Perdi meu ação